O dia a dia de quem sofre de ansiedade pode ser bastante estressante e desconfortável, mas existem diversas formas de aliviar este quadro. Veja agora algumas dicas para amenizar e controlar a ansiedade. Você costuma ficar nervoso na hora de falar em público? E quando precisa resolver uma situação, você se estressa muito? Ficar ansioso é uma reação normal do corpo quando é preciso agir, mas há casos em que ela atrapalha a vida e a impede de realizar algumas ações. Por exemplo, quando o aluno vai fazer prova e ele tem um branco na prova, ele tem uma vontade de ir ao banheiro no meio da prova. Existem métodos naturais de controlar a ansiedade. A forma mais comum é a prática de exercícios físicos. Ao realizá-los, eleva-se a produção de serotonina no corpo, substância que aumenta a sensação de prazer. Pessoas ansiosas precisam reduzir o estresse diário. Respirar fundo ajuda a acalmar a mente. A yoga e a meditação trabalham o equilíbrio emocional. A caminhada faz você pensar nos pontos de ansiedade que precisam ser melhorados. A acupuntura age na energia corporal, atuando nos pontos que precisam ser tratados. O que gerou ansiedade nessa pessoa que fez ela não conseguir degradar esse excesso de adrenalina pode ser uma disfunção de vários meridianos. Então, na medicina chinesa, a gente acaba equilibrando esses meridianos e a gente ajuda o paciente a entender como se processa um relaxamento. Já este psiquiatra sugere... A melhor maneira de se libertar da ansiedade é soltando. É abrindo mão de querer controlar. É usando a forma religiosa, entregando na mão de Deus aquilo que pode vir a acontecer na previsão, ou a forma menos religiosa, que é o F pontinhos. Dane-se. Deixa acontecer o que tiver que acontecer. É uma tarefa difícil, mas se não for colocada em prática, pode levar uma pessoa a ter sérios problemas. A pessoa começa a pensar, começa a pensar compulsivamente, excitadamente, e normalmente, mente acelerada é mente desequilibrada. Começa a ouvir um monte de pensamentos negativos e mais ameaçadores ainda, configurando um verdadeiro círculo vicioso que vai deixar o indivíduo com um transtorno de ansiedade do ponto de vista psíquico. Pensamentos negativos podem aumentar a preocupação ou medo. A terapia cognitivo-comportamental pode ajudar a reverter esse processo. Mas isso pode não ser suficiente para ajudar algumas pessoas que têm preocupação e ansiedade. Neste caso, deve-se procurar ajuda com um psiquiatra para fazer o tratamento mais adequado. Para saber mais, acesse minhavida.com.br